Agora você vai conhecer estudantes de Pouso Redondo que produziram um filme nos últimos meses. A produção, disponibilizada no YouTube, chamou a atenção até mesmo de pesquisadores de Florianópolis. Por aqui, o trabalho que começou como uma ideia na sala de aula virou realidade e ganhou as telas. O estudo sobre o naturalista Fritz Miller, um dos maiores nomes da pesquisa em Santa Catarina, começou nas aulas de Biologia. Naquele momento eu pensei, vamos aproveitar esse nome de um alemão naturalizado brasileiro que viveu em Santa Catarina, residiu em Blumenau, hoje é conhecido como Florianópolis na época de Desterro e que, vamos saber depois, passou pelo Alto Vale também. Então o nome Fritz Miller surgiu na ideia de trabalhar essa divulgação científica sobre ele e dar mais visibilidade para esse cara que foi morador de Santa Catarina. A história de Fritz Miller deu origem ao filme O Príncipe dos Observadores, produzido de forma extra-classe pelos alunos dessa escola em Pouso Redondo. Papai? Me desculpe, estava aqui pensando e não me ouvi chamar. Percebemos, querido. Podemos saber o que você estava fazendo? Estava escrevendo um de meus poemas. Na verdade, terminei ele agora. Podemos ouvir? Claro que sim. Começarei então. Ele se chama O Peixinho e a Água Vida. Nas ondas do mar, a descer e a subir, estão rápidos peixinhos a brincar. E se entilam. E luz como a prata reflete. Em estas estão a se banhar. Nos raios dourados do sol a brilhar. Um sino de vidro claro. Uma ampola cristalina e contrátil. Com cura calma no seu caminho. Peixinho, peixinho, deixe aí. Peixinho, peixinho, se apressa em fugir. Tudo foi feito do zero, desde a pesquisa e criação do roteiro. O Cauã fez a estreia como ator no papel do protagonista da história. No início foi difícil pelo fato de que a gente não tinha o jeito, não sabia como fazer, mas com a ajuda das diretoras, da Laura, da Emily, principalmente, que estavam junto com a gente lá todo dia, elas deram dicas de como fazer e teve as aulas com a professora de artes. Eu lembro que nas primeiras filmagens que a gente fez, uma das primeiras gravações, nós ficamos 12 horas em gravação. Nós chegamos às 6 horas da manhã no local para gravar e terminamos às 6 da tarde. Claro, com pausas para café da tarde, almoço, mas então essa parte foi realmente bem complicada, precisou de muito empenho e isso ocupava nossos sinais de semana e feriados. Foram totalmente separados para esse momento de gravação. Para a maioria dos alunos, o trabalho representou o primeiro contato com a obra do pesquisador. Descobrir a história de Fritz Miller teve um impacto bem grande para mim, porque eu realmente não conhecia e quando a gente foi pesquisar sobre a história dele detalhadamente, principalmente para o roteiro, é uma história muito inspiradora. A história de Fritz Miller é muito inspiradora, principalmente para quem está no terceiro ano, que agora a nossa vida está começando, então a gente vê uma história tão bonita como a dele, é inspirador. O último passo para a concretização desse trabalho foi a edição e ela foi feita aqui no celular mesmo. Esse trabalho, agora esse resultado, pode ser conferido no YouTube. Eu já editava antes, em outros trabalhos da escola também, já fiz algumas edições, então a sala meio que já sabia que eu fazia edição, então esse trabalho ficou para mim. Totalmente no celular? Totalmente no celular. A princípio era para ser feito no computador, só que o meu computador estava travando, então era muito lento para eu editar. Eu, por exemplo, não tinha nenhuma ideia de como fazer um filme, do trabalhão que era. Agora, quando eu assisto um filme, por exemplo, eu já percebo a edição, eu fico analisando tudo, antes era uma coisa que eu não notava. Então, agregou com certeza conhecimento, principalmente no roteiro, edição. Filme pronto antes de ele ser disponibilizado no canal Consciência no YouTube, ainda teve pré-estreia, com direito a uma sessão de cinema inesquecível. Então, para valorizar esse trabalho que eles tiveram, essa dedicação, esses custos que eles tiveram, porque nós não tivemos orçamento nenhum para fazer, então o custo foi todo deles e da família. Então, para valorizar todo esse período de gravação, que foi bem curto, surgiu a ideia de fazer a pré-estreia num cinema mesmo. Então, conversando com o pessoal da Prefeitura de Rio do Oeste, eles cederam o espaço do cineteatro que eles possuem na cidade. Foi um ambiente próprio para cinema, remetendo ao cinema antigo, e como eu falei para eles em vários momentos, foi um lugar histórico para nós fazermos história, porque nós descobrimos mais tarde também que esse é o primeiro filme feito na cidade de Pouso Redondo. Muitas vezes as pessoas questionam, não por maldade, mas elas questionam o propósito educativo, como isso educa. E eu posso dizer que educa mesmo. Um projeto interdisciplinar, trabalha várias áreas de conhecimento, ao mesmo tempo artes, história, ciência, e eu acho muito bacana o impacto que isso teve para a turma. Nós tivemos um espírito de equipe muito bacana depois disso. Em um contexto de pós-pandemia, isso é muito significativo para mim. No começo do ano, nós estávamos bem afastados por conta de ter passado todo um ano longe, e esse filme contribuiu muito para unir a turma. Agora a gente frequenta lugares juntos, porque a amizade mesmo prevaleceu, e com isso a gente conseguiu ter um belo resultado, que foi o filme. Com o terceirão concluído e a experiência de produzir um filme no último ano da escola, os alunos saem daqui bem encaminhados, e com um trabalho que vem ganhando o merecido destaque. A ideia é deixar esse nome do Fritz Miller mais conhecido, que outras escolas possam utilizar esse material que foi disponibilizado. A gente depois conversou com o pessoal também lá de Florianópolis, do grupo que organiza os estudos sobre o Fritz Miller, o professor Marcondes, que é o coordenador do grupo 200 anos, entrou em contato comigo. A gente não sabia da existência um do outro, então foi bem legal, porque eles produziram o material que nós vamos como base para o nosso roteiro. E depois eles viram esse nosso produto por meio de outras pessoas, então assim, chegou lá em Florianópolis, fiquei bem contente, e esperamos que chegue mais para frente ainda esse produto que eles desenvolveram.